Olá, vamos dar continuidade à discussão que estamos fazendo do livro de Marx, Salário, Preço e Lucro. Discutiremos hoje, ou exporemos hoje, o capítulo 14 do referido livro, capítulo este que se intitula A Luta entre o Capital e o Trabalho e Seus Resultados. Portanto, Marx está aqui no âmbito da luta de classes e o que significa esta luta de classes envolvendo a força de trabalho e aqueles que detêm a posse dos meios de produção e que, portanto, subordinam a força de trabalho sob a forma de assalariamento. Marx começa com algumas considerações nas quais retoma elementos dos capítulos anteriores. A primeira delas é a de que foi demonstrado nos capítulos anteriores que a resistência que os trabalhadores opõem à redução dos salários e suas tentativas para conseguir um aumento de salários são fenômenos inseparáveis do sistema do salariado e ditadas pelo próprio fato de o trabalho se achar equiparado às mercadorias. Portanto, os trabalhadores resistem ao capital na medida em que a força de trabalho é reduzida a uma mercadoria como outra qualquer. Portanto, uma mercadoria que pode tanto ser comprada acima do seu valor quanto abaixo do seu valor. Assim como uma mercadoria qualquer pode ser vendida acima do seu valor ou abaixo do seu valor no mercado. Marx observa ainda que a análise precedente revelou que um aumento geral de salários resultaria numa diminuição da taxa geral de lucro, sem afetar, porém, os preços médios das mercadorias nem os seus valores. Com isto ele quer dizer o quê? Que uma mercadoria incorpora nela um determinado valor. Este valor é resultante do tempo de trabalho social médio necessário para produzir a mercadoria. Se os salários se elevarem, isto não muda o valor da mercadoria, muda apenas o nível da mais-valia que será apropriado pelo capitalista. Se, por exemplo, os salários dentro de uma jornada de 12 horas saltarem de 3 shillings para 4 shillings, significa que dos 6 shillings que foram acrescentados de valor na jornada de 12 horas, o capitalista não se apropriará mais de 3, como anteriormente ficou demonstrado nos capítulos anteriores, mas se apossará apenas de 2 shillings. Isto não vai mudar o valor da mercadoria. Portanto, o preço da mercadoria, quando ela chega ao mercado, apenas muda a proporção do sobre-trabalho do qual os capitalistas se apossam ao explorarem a força de trabalho. Marx prossegue observando que o preço do trabalho, da mesma forma que o das demais mercadorias, lembrando aqui que o preço do trabalho é o preço da força de trabalho, da mesma forma que o das demais mercadorias, tem que se adaptar ao seu valor, ou seja, ao tempo de trabalho socialmente necessário para produzir uma determinada mercadoria. O preço do trabalho, da mesma forma que o das demais mercadorias, tem que se adaptar ao seu valor. A despeito de todas as altas e baixas, e do que possa fazer o operário, acabará recebendo sempre, em média, somente o valor de seu trabalho, que se reduz ao valor de sua força de trabalho. Lembrando que o valor da força de trabalho é medido socialmente pela quantidade de víveres e de condições que o trabalhador precisa cumprir ou receber diariamente para poder continuar se vendendo enquanto força de trabalho. Lembremos também que Marx está operacionalizando com a ideia de uma jornada de 12 horas, na qual as primeiras seis horas produzem um quanto de valor equivalente àquilo que é necessário à sobrevivência do trabalhador e de sua família, e as outras seis horas, um quanto de valor que é apropriado pelo capitalista. Neste sentido, o trabalhador sempre precisará de um mínimo para poder comprar as suas condições de subsistência. Daí Marx observar que o preço do trabalho, da mesma forma que o das demais mercadorias, tem que se adaptar ao seu valor. A despeito de todas as altas e baixas, e do que possa fazer o operário, acabará recebendo sempre, em média, somente o valor de seu trabalho, que se reduz ao valor de sua força de trabalho, ou seja, aquilo que é necessário ele ganhar para continuar subsistindo. Portanto, determinada pelo valor dos meios de subsistência necessários à sua manutenção e reprodução, o valor é regulado, em última análise, pela quantidade de trabalho necessário para produzi-las. Portanto, o valor, ele não nasce no mercado, ele nasce no próprio ato de produção da mercadoria. Não é a circulação de mercadorias que vai incorporar valor à mercadoria, e sim à produção, o tempo de trabalho socialmente necessário, para produzir a mercadoria. Portanto, o tempo de trabalho socialmente necessário para garantir a vida física do trabalhador. Para Marx, há certos traços peculiares que distinguem o valor da força de trabalho, ou valor do trabalho, das demais mercadorias. O valor da força de trabalho é formado por dois elementos, um dos quais é o elemento puramente físico, o outro é de caráter histórico e social. Na sequência, Marx explica o que está entendendo por isso, ou seja, o elemento puramente físico e o elemento de caráter histórico e social. observa ele. Seu limite mínimo, ou seja, a quantidade mínima de dinheiro que o trabalhador precisa receber para repor as suas energias físicas e mentais, portanto, a quantidade de valor que ele precisa gerar ao longo de seis horas de trabalho, seu limite mínimo é determinado pelo elemento físico para manter-se e se reproduzir. Para perpetuar a sua existência física, a classe operária precisa obter os artigos de primeira necessidade indispensáveis à vida e à sua multiplicação. Multiplicação tanto do indivíduo como também da prole, que posteriormente servirá lá na frente como força de trabalho. O valor destes meios de subsistência constitui o limite mínimo do valor do trabalho, ou seja, se o capitalista pagar muito abaixo do valor da força de trabalho, ele corre o risco de não poder contar com a força de trabalho disponível para continuar produzindo mercadorias. Por outra parte, a extensão da jornada de trabalho também tem seus limites máximos, se bem que estes limites sejam bastante elásticos. Significa que não é possível fazer com que um trabalhador trabalhe durante 24 horas. Existe um limite dentro do qual o esgotamento das suas energias físicas e mentais ocorre, ainda que este limite seja elástico. pode ser que a jornada seja de 12 horas, mas que o trabalhador aceite ou concorde em fazer hora extra de duas, três horas suplementares. Seu limite máximo é dado pela força física do trabalhador, ou seja, até o quanto ele aguenta. Se o esgotamento diário de suas energias vitais excede um certo grau, ele não poderá fornecê-las outra vez todos os dias. Mas, como dizia, esse limite é muito elástico. Uma sucessão rápida de gerações raquíticas e de vida curta manterá abastecido o mercado de trabalho tão bem como uma série de gerações robustas e de vida longa. Por outras palavras, o capital pode remunerar bem uma força de trabalho e contar com ela por longo tempo ou pode remunerar abaixo de seu valor a força de trabalho e, assim que esse trabalhador não tiver mais condições de vender a sua energia física e mental, o capitalista pega um outro trabalhador raquítico no mercado para gastar a sua energia física e mental e assim subsequentemente. Além deste mero elemento físico, na determinação do valor do trabalho, entra também o padrão de vida tradicional em cada país. Portanto, as necessidades a serem satisfeitas em cada país não são idênticas. Trabalhos podem ser idênticos, mas as necessidades não serem idênticas. Produzir, por exemplo, um carro em um país de clima quente coloca certas necessidades para os trabalhadores, mas produzir o mesmo veículo em um país de clima extremamente frio coloca outras necessidades. Uma delas é que o trabalhador terá que pagar por aquecimento na sua residência a fim de não morrer congelado. Neste sentido, certas necessidades que emanam das condições sociais em que vivem e se criam os homens se colocam quando se pensa a produção do capital ou a reprodução do capital. Este elemento histórico ou social que entra no valor do trabalho pode acentuar-se ou debilitar-se, observa Marx, e até mesmo extinguir-se de todo, de tal modo que só fique de pé ou limite físico. Marx prossegue observando o seguinte, se compararmos os salários normais ou valores do trabalho em diversos países e em épocas históricas distintas dentro do mesmo país, poderemos ver que o valor do trabalho não é por si uma grandeza constante, mas variável, mesmo supondo que os valores das demais mercadorias permaneçam fixos. Por outras palavras, o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir uma determinada mercadoria pode se manter fixo, dependendo, por exemplo, do fato de que não houve alteração nas forças produtivas do trabalho. No entanto, aumentaram as necessidades sociais dos trabalhadores, o que significa que eles precisarão ter um salário um pouco maior. Isto não quer dizer que o valor da mercadoria mudou, mas tão somente que a proporção de sobre-trabalho do qual se aposta o capitalista vai ser menor que antes. Ou pode ocorrer também que se obteve conquistas no desenvolvimento das forças produtivas. Neste sentido, o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir a sobrevivência do trabalhador caiu, o que implica que a mais-valia obtida pelo capitalista se ampliou, ainda que os salários não tenham ser elevados. Marx observa, neste sentido, que taxas de lucro se modificam como também as suas taxas médias, ou seja, aquela proporção entre os salários gastos e o lucro do capitalista ela não é uma relação fixa, ela pode mudar continuamente e efetivamente tende a mudar continuamente uma vez que o limite para o capital é o próprio capital e que o capital está sempre em busca de empregar novas forças produtivas para reduzir o tempo de trabalho socialmente necessário e elevar os seus lucros. No que se refere ao lucro, observa Marx, não existe nenhuma lei que lhe fixe o mínimo, não tem nenhuma lei dizendo que o mínimo de lucro está estabelecido de uma vez por todas. Embora possamos fixar o salário mínimo, não podemos fixar o salário máximo. Só podemos dizer que dados os limites da jornada de trabalho, o máximo de lucro corresponde ao mínimo físico dos salários e que, partindo de dados salários, o máximo de lucro corresponde ao prolongamento da jornada de trabalho na medida em que seja compatível com as forças físicas do operário. por outras palavras, o capitalista em seis horas de trabalho se apossou da mais-valia. As seis primeiras horas foram atribuídas ao salário, as outras seis horas ao sobre-trabalho. isto não impede o capitalista de fazer com que o trabalhador prolongue esta jornada por mais duas horas, desde que ele tenha condições físicas de fazê-lo. Com isto, aumentaria a parcela da mais-valia da qual se apropria o capitalista. Portanto, o máximo de lucro só se acha limitado pelo mínimo físico dos salários e pelo máximo físico da jornada de trabalho. Por outras palavras, o máximo do lucro vai depender do mínimo que é necessário para os trabalhadores sobreviverem e do máximo que se pode estender à jornada de trabalho. Se o capital conseguir combinar os dois, ele aumenta o seu lucro. Portanto, se ele conseguir pagar abaixo da força de trabalho, do valor da força de trabalho, e conseguir ao mesmo tempo ampliar a extensão da jornada de trabalho, os seus lucros aumentam. É evidente, prossegue Marx, que entre os dois limites extremos da taxa mínima, da taxa máxima de lucro, cabe uma escala imensa de variantes. A determinação de seu grau efetivo só fica assente, estabelecida, pela luta incessante entre o capital e o trabalho. O que vai determinar que o trabalhador receba menos do que deveria receber pelo valor da sua força de trabalho, ou receba mais do que estaria estabelecido para suas exigências mínimas enquanto força de trabalho, é a luta de classes, é a capacidade de luta dos trabalhadores para conter a saga do capital, de tentar massacrar cada vez mais o trabalho em seu conjunto. Portanto, Marx está introduzindo aqui a luta de classes como um fator também decisivo ou fundamental para se pensar a elevação ou o rebaixamento da taxa de lucros por parte do capital. Daí, ele afirmar a determinação de seu grau efetivo só fica estabelecida pela luta incessante entre o capital e o trabalho. O capitalista tentando constantemente reduzir os salários ao seu mínimo físico e a prolongar a jornada de trabalho ao seu máximo físico, enquanto o operário exerce constantemente uma pressão no sentido contrário. Daí que, entre os dois, se estabelece uma relação de forças. são dois combatentes onde os interesses são amplamente antagônicos. O trabalho procurando melhores condições de sobrevivência e o capital procurando melhores condições de exploração da força de trabalho. Para Marx, a jornada de trabalho nunca foi regulamentada se não por intervenção legislativa, mas esta intervenção legislativa nunca ocorreu espontaneamente e sim se deu através da constante pressão dos operários. Sem a pressão dos operários, a legislação continuaria a ser amplamente desfavorável aos trabalhadores. Marx está colocando aqui o seguinte, esperar que o capital de bom grado melhore as condições de existência dos trabalhadores é ficar esperando sentado, uma vez que, enquanto os trabalhadores não se organizarem, a tendência é que os seus salários tendam a cair cada vez mais. Isso não significa que Marx esteja trabalhando aqui com a ideia de um salário justo, mas apenas com a formulação de que, para que as condições de vida do trabalhador não caia, é necessário que ele se organize e continuamente lute contra as tendências de exploração colocadas pelo capital. Prossegue, Marx. Quanto aos limites do valor do trabalho, sua fixação efetiva depende sempre da oferta e da procura, e refiro-me à procura de trabalho por parte do capitalista e à oferta de trabalho pelos operários. Ele está introduzindo aqui um outro elemento. Pode ser que haja uma grande demanda de trabalhadores e que estes sejam escassos no mercado. Daí o valor da força de trabalho tende a se elevar. Mas pode ocorrer também que dispondo de um amplo exército industrial de reserva, o capital contra a força de trabalho, conte com uma força de trabalho que, por seu grau elevado, possa ser paga inferior ao que vale. Daí você tem um rebaixamento do valor da força de trabalho. Marx observa ainda que a tendência do capital é desqualificar a força de trabalho. A força de trabalho pode cair no seu valor, ou seja, no recebimento de um valor abaixo do que é necessário para a sobrevivência do trabalhador, não apenas porque ela existe em excesso no mercado. Lembremos que a força de trabalho é uma mercadoria como outra qualquer, com uma diferença básica. Esta mercadoria precisa se alimentar cotidianamente. Pode ocorrer também que esta queda no valor da força de trabalho decorra do fato de que o trabalho passou por um processo profundo de desqualificação em razão da introdução das máquinas e de novos métodos científicos, ambos fazendo diminuir a procura de trabalho graças ao aumento das forças produtivas, ou seja, as máquinas passam a substituir o trabalho vivo. daí uma menor demanda de força de trabalho, uma vez que a máquina vai incorporar atividades que antes eram realizadas pelos trabalhadores individuais, ou seja, pelos trabalhadores dentro de um processo de trabalho. A máquina vai ser a condensação de múltiplas tarefas que antes eram realizadas por múltiplos trabalhadores. Neste sentido, a máquina está em contínua concorrência com o trabalho e só pode ser introduzida quando o preço do trabalho alcança certo limite. Portanto, a máquina é introduzida quando passa a compensar mais ao capital trabalhar com a maquinaria do que trabalhar com o trabalho vivo. assim, a máquina está em concorrência contínua com o trabalho e só pode ser introduzida quando o preço do trabalho alcança certo limite. Mas, observa Marx, a aplicação da maquinaria é apenas um dos muitos métodos empregados para aumentar a força produtiva do trabalho. Portanto, aumentar o ritmo do trabalho e fazer com que o trabalhador produza em menos tempo a sua sobrevivência, ou seja, gere em um menor espaço de tempo o quântum de valor que equivale à sua sobrevivência diária. Este mesmo processo que cria uma superabundância relativa de trabalho ordinário, de trabalho normal, simplifica muito o trabalho qualificado e, portanto, o deprecia. Neste sentido, a tendência do capital é investir na desqualificação do trabalho e não na qualificação do trabalho para a grande massa dos trabalhadores. Com o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho, prossegue Marx, acelera-se a acumulação do capital, inclusive, a despeito de uma taxa de salário relativamente alta. ou seja, abre-se a possibilidade de se pagar até um pouco acima do valor da força de trabalho uma vez que se elevou também a produtividade do trabalho. Lembremos aquela máxima que percorreu aquele período que a literatura tem o hábito de chamar por período fordista. em troca de uma maior produtividade do trabalho, o capital aceitava pagar salários um pouco mais elevados. É esta lógica que dominou durante um certo período no interior do capitalismo, do pós-guerra, em países da Europa ocidental e que por vezes é tratado pela literatura como sendo os 30 gloriosos, que Marx está com antecedência fazendo referência aqui. É possível ao capital pagar até um pouco acima do valor da força de trabalho, desde que ele compense isto com uma elevação muito maior da produtividade do trabalho. Simultaneamente, prossegue Marx, com a acumulação progressiva, opera-se uma mudança progressiva na composição do capital. A parte do capital global formada pelo capital fixo, maquinaria, matérias-primas, meios de produção de todo gênero, cresce com maior rapidez que a outra parte do capital destinada a salários, ou seja, a compra de trabalho. Marx está fazendo referência aqui àquilo que posteriormente ele discutirá no capital, que é a elevação da composição orgânica do capital. O trabalho morto sendo empregado com muito mais intensidade do que o trabalho vivo. Ao se desenvolver a indústria, a procura de trabalho não avança com o mesmo ritmo da acumulação do capital. aumenta, mas numa proporção decrescente, quando comparada com o incremento do capital. Ou seja, a quantidade de forças produtivas cresce num ritmo muito mais acelerado do que o volume de força de trabalho empregada do que o trabalho vivo empregado. Para Marx, o desenvolvimento da indústria moderna contribui por força para inclinar cada vez mais a balança a favor do capitalista contra o operário. A tendência geral da produção capitalista não é para elevar o nível médio normal do salário, mas para fazê-lo baixar até seu limite mínimo. Se tal é a tendência, a classe operária renunciar a defender-se contra os abusos do capital e abandonar seus esforços para aproveitar todas as possibilidades que se lhe ofereçam de melhorar em parte a sua situação, conduziria a uma degradação ainda maior do conjunto da força de trabalho e a única coisa que se produziria na situação em que a classe operária se recusasse a lutar em defesa dos seus interesses contra o capital seria a produção de homens famintos e arrasados sem possibilidade de salvação, ou seja, caminhando cada vez mais para a miserabilidade. Neste sentido, a luta de classes não é uma escolha para a classe trabalhadora. As lutas da classe operária em torno do padrão de salários são episódios inseparáveis de todo o sistema do assalariado, de todo o sistema salariado, ou seja, de toda a estrutura que permeia o modo de produção capitalista. Os trabalhadores não lutam porque eles gostam de ficar parados, porque eles gostam de fazer greve, ou então porque eles querem provocar o capitalista. Eles lutam porque eles percebem, adquirem a necessária consciência de que só através da luta eles não terão rebaixadas as suas condições de existência, já em geral bastante precárias. Daí que elevar os salários não são mais que esforços destinados a manter de pé o valor dado do trabalho, portanto, o valor dado da força de trabalho. E a necessidade de disputar o seu preço com o capitalista é inerente à situação em que o operário se vê colocado e que o obriga a vender-se a si mesmo como uma mercadoria. Se em seus conflitos diários com o capital cedessem, ficariam os operários por certo desclassificados para empreender outros movimentos de maior envergadura. Ou seja, se os trabalhadores não se organizarem, se os trabalhadores não conquistarem uma consciência de classe necessária que os impulsione para a luta, a tendência é que a classe trabalhadora tende a cada vez mais enfraquecer todas as outras lutas que precisa travar contra o capital. Prossegue Marx. A classe operária, no entanto, não deve exagerar a seus próprios olhos o resultado final destas lutas diárias, que são lutas imediatas, contingentes, lutas paliativas. Não deve esquecer-se de que luta contra os efeitos, mas não contra as causas destes efeitos, luta contra os efeitos da exploração e não contra as causas da exploração, e as causas estão na própria estrutura da sociedade capitalista, que logra conter o movimento descendente dos salários ou do valor da força de trabalho, mas não fazê-lo mudar de direção, que aplica paliativos, mas não cura a enfermidade. não deve, portanto, deixar-se absorver exclusivamente por essas inevitáveis lutas de guerrilhas, provocadas continuamente pelos abusos incessantes do capital ou pelas flutuações do mercado, além da oferta e da procura. A classe operária deve saber que o sistema atual, portanto, o modo de produção capitalista e sua estrutura interna engendra simultaneamente as condições materiais e as formas sociais necessárias para uma reconstrução econômica da sociedade, ou seja, cria as condições para que a classe trabalhadora possa pensar na luta em defesa de uma sociedade pós-capitalista. Neste sentido, em vez do lema conservador de um salário justo por uma jornada de trabalho justa, que era um dos lemas do movimento operário naquele período, deverá inscrever na sua bandeira esta divisa revolucionária, transformadora, abolição, ou seja, eliminação do sistema de trabalho assalariado. E conclui Marx, uma alta geral da taxa de salários acarretaria uma baixa da taxa geral de lucro, mas não afetaria em linhas gerais os preços das mercadorias. Portanto, os trabalhadores podem ganhar até acima daquilo que é necessário para comprarem um mínimo para sua sobrevivência cotidiana. Isto poderia conduzir a uma baixa da taxa geral de lucro do capital, mas não afetaria em linhas gerais os preços das mercadorias, ou seja, os valores das mercadorias, porque o valor da mercadoria não está dado na circulação de mercadorias, e sim na produção, no tempo de trabalho social médio necessário para produzir as mercadorias. A tendência geral da produção capitalista, observa ainda Marx, não é para elevar o padrão médio dos salários, mas para reduzir. Nesse sentido, qual é o papel dos sindicatos? Esta instância de lutas da classe trabalhadora que cada vez mais é vista com desconfiança equivocadamente pelos próprios trabalhadores. Dirá Marx, os sindicatos trabalham bem como centro de resistência contra as usurpações do capital, falham em alguns casos por usar pouco inteligentemente a sua força, mas são deficientes de modo geral por se limitarem a uma luta de guerrilhas contra os efeitos do sistema existente. Esta luta de guerrilhas é, por exemplo, a greve, as paralisações, elas são importantes, mas elas não equacionam o problema central, que são as próprias relações sociais de exploração. Em lugar de ao mesmo tempo se esforçarem por mudar essas relações de exploração, em lugar de empregarem os sindicatos falham na medida em que não empregam suas forças organizadas como alavanca para a emancipação final da classe trabalhadora, ou seja, como um momento para conscientizar a classe trabalhadora da necessidade de caminharem para uma outra forma de organização social para um outro modo de produção que esteja para além das relações de exploração estabelecidas pelo capital. Portanto, os sindicatos têm a sua importância dentro desta estrutura para contribuir no papel de conscientização da classe trabalhadora para a abolição definitiva do sistema de trabalho assalariado, ainda que as lutas dos sindicatos estejam presos inevitavelmente à esfera contingente, à esfera mais imediata das demandas do conjunto das categorias ou do conjunto da classe trabalhadora. Com estes elementos, Marx encerra esta longa e rica discussão do capítulo 11 de salário, preço e lucro, capítulo este que se intitula A luta entre o capital e o trabalho e seus resultados. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas. Se gostaram do vídeo, divulguem o nosso trabalho a fim de que ele possa contribuir para a formação de outros estudantes, das novas gerações de pesquisadores e daqueles que se interessam por compreender o mundo contemporâneo e, em particular, a sociedade capitalista com suas mazelas. Até uma próxima. Tchau, tchau, tchau.